Antes desse vídeo começar, quero pedir a vocês para me ajudar a bater a meta de 900 inscritos. Se inscreve aí e vai. Agora, vamos ao vídeo. É com você, LNDR. Este programa é livre para todas as idades. Um abraço ao LNDR TV. Tô de bom com vocês. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algo que acabou de chegar agora em pouco para vocês. Algo que estava faltando para nós trazer. Aqueles vídeos poeta, rapaz. Você tá ligado, né? Pois é. Vim mostrar para vocês. Quer dizer, eu ia fazer o unboxing aqui, mas já fizeram o unboxing adiantar, já fizeram o unboxing já... Enfim, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Uau. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Sabe o que isso quer dizer? Vai ter muitas lives no canal, vai ter muitas jogatinas detalhadas diferenciadas daquelas que eu já trouxe no passado aqui no canal. E vai ter muita coisa boa, meu irmão, vai ter lives, vai ter muita jogatina, vai ter muitos reacts. Meus amigos do céu, isso é de soltar, isso é de ficar, ó. Pois enfim, meus amigos, eu vou te falar uma coisa para vocês. Prepare-se. Vai ter muita novidade aqui no canal com este fone aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui para vocês na caixa aqui, ó. Olha aqui, ó. A caixa aqui do... Do nosso headset aqui, ó. Headset Game, é... Então, se preparem. Se preparem. Nós vamos, neste vídeo, vamos fazer um teste, né, com este fone. E aí nós vamos trazer aqui uma jogatina aqui para vocês aqui, né, de um minigame que tem dentro de um filme muito conhecido de animação, claro. Vocês devem conhecer o filme Kung Fu Panda. Pois é. Nós vamos trazer uma jogatina de um minigame que tem dentro deste filme para a gente testar esta bodega e ver como é que está. Beleza? Então já vai deixando aquele like fortalecido. Se inscreva no canal. E vamos rumo a 900 inscritos. Está faltando 17 likes de diferença, 17 likes de distância para a gente bater aquela meta de 900. Me ajuda, pessoal, pelo amor de Deus, gente. Esse YouTube está muito bugado. Às vezes está tirando um inscrito a menos do nosso canal aqui. Então vamos, posso contar com as forças de vocês, que as forças do sobrenatural possam ajudar esta pessoa aqui a bater a meta de 900 inscritos no canal. Então, se liga neste vídeo, porque este vídeo aqui se prepara, porque, ó, vamos fazer aquele teste daquele headset gamer que está agora comigo. Vamos lá em 3, 2, 1 e solta a vinheta e vambora, porque a bagaça hoje está insana, vó? Beleza, galera? Já estamos aqui no jogo Academia de Treinamento do Dragão Guerreiro do Mestre Shifu. É jogo esse que está dentro do filme Kung Fu Panda da DreamWorks. E este é o vídeo que vamos trazer com o teste do nosso novo headset gamer, no qual vamos fazer muitas lives, se eu conseguir, claro. Vamos trazer de tudo. Vamos jogar aqui com vocês, vamos bater um papo, trocar aquela ideia, marido, assim, papapá, papapá. Então, sem mais delongas, né, vamos entrar no salão de treinamento aqui do, né, salão de treinamento dos mestres dos 5 Furiosos, né, como já dizem. Então, sem mais delongas, vambora. E aí está o Poo, Shifu e a sala. E a gente vai começar por qual? Para o primeiro teste. Vamos primeiro com a víbora para a gente ver se a gente pega o jeito aqui. E cá vamos nós. E cá vamos nós, hein. Então, já começamos bem. Já começamos bem. Já começamos bem. Já começamos bem, a gente. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Opa. Por mais que eu pegue o jeito. Aqui, acho que é a esquerda, direita, se eu não me engano. E agora... Agora... O segundo lado direito. E... Estamos chegando lá, hein. Estamos chegando lá. E... E... GG! 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 Conseguimos logo de prima, moleque! GG! Eu consegui, malandro! E eu estou aqui para fazer este merchan deste programa que estou usando. Espera aí, deixa eu... Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Aqui, olha. Este vídeo é um oferecimento do Bandcam, o melhor aplicativo de gravação de tela para o seu computador. Você pode baixar aqui no primeiro link da descrição, ou você pode baixar até mesmo procurando no próprio site do Bandcam, que é o www.bandcam.com. Ou você pode procurar aí para você baixar o Bandcam, o melhor aplicativo de gravação de tela para o seu computador. Baixe-se a... O primeiro link está na descrição. A... A... É isso aí! O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do nosso vídeo de hoje, não esquece, pelo amor do Santo Cristo, de deixar o seu like. Se você já é inscrito aqui no canal, já é macaco velho aqui no canal, mais conhecido. Se você está chegando, se você é um novato aqui no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo aí. Se inscreve aí no canal aí. Tome-se mais um inscrito aqui no canal aqui. E bora me ajudar a bater aquela merda de novecentos, 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 setos, novecentos. E depois disso, o que você faz? Ativa o sininho da notificação. Ah, não perda aí. Faz um dos nossos próximos vídeos aqui neste canal. Então, beleza. Eu vou ficando por aqui. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu. Tudo de bom. E... Fui!